A trágica morte do peixinho apaixonado. Era uma vez um peixinho dourado, com duas manchas vermelhas do lago. Devia nadar pelos rios e no lago, peixinho bem feliz que divado, encontrou uma peixinha dourada, ela tinha uma nadadeira cor-de-prata e com sua graça o deixou encantado. Agora, era um peixinho apaixonado, faziam planos e nadavam juntinhos, ingênuos e mansos peixinhos, tão bonitinhos, tolinhos. E antes dos sonhos virarem realidade, os peixinhos foram apanhados na calamidade e no desastre. A luta do peixe que se debate, a coragem e as forças que se vão, a sujeira, a química humana e poluição, a mortalha do peixinho no arroio portão e o rio dos sinos, onde também se foram mais de um milhão, peixes grandes e pequeninos e na trágica morte do peixinho mundo apaixonado, fica pra gente um recado, neste mundo de rios e águas riscado, também não morre o peixe, o poeta ou pescador de sede ou afogado? Música